Com massa de pastel eu fiz uma torta de frango cremosa, super fácil de fazer e muito econômica Quer aprender? Venha comigo Em uma panela nós vamos colocar aqui mais ou menos umas duas colheres de azeite ou óleo, o que você tiver aí Vamos colocar uma cebola picada e vamos mexer um pouquinho E vamos adicionar aqui três dentes de alho também picados Vamos mexer, fritar até murchar a cebola e vamos colocar 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado Desse jeito que estamos fazendo pessoal, olha só como é muito simples para fazer e com ingredientes muito fáceis Estamos colocando aqui um tomate picado em cubinho, colocando também um pimentão picado Uma colherzinha de chá de sal, mas o sal é a gosto E 200 gramas de milho verde sem a conserva Vamos colocar aqui cebolinha e salsinha, tá bom? Vou colocar também a xícara de azeitona picada sem caroço E você pode se tornar coentro também ou tempero da sua preferência Vamos mexer da forma como estamos fazendo aqui pessoal, já com fogo médio Vamos colocar aqui uma xícara de molho de tomate Juntamente com os nossos ingredientes, tá bom? É muito fácil para fazer, vou fazer toda a diferença na sua casa, eu tenho certeza Vamos colocando páprica, tá? Orégano E vamos colocar também um pouquinho de pimenta calabresa Mas você pode colocar a pimenta da sua preferência Vamos mexer da forma que estamos fazendo Vamos dar uma refogada aí por um minuto, minuto e meio mais ou menos Vamos tampar e reservar Enquanto isso, vamos pegar um refratário agora Vamos pincelar com óleo, tá? Para untar o nosso refratário E com a massa de pastel eu vou fazer desta forma Nós estamos fazendo deste jeito assim pessoal Como o nosso refratário é grande, a gente vai pegar em duas partes então Da massa, deixando sempre a beirada sobrando, tá? E ajeitando os cantinhos de dentro Com as mãos assim ó Do nosso refratário Então vou colocando do outro lado Vamos fazer do mesmo jeito, tá? E já vão dizendo, não está nos assistindo Para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês Eu falo de Jataizinho do Paraná E fico muito feliz em saber de onde você está nos assistindo Olha só, agora vamos colocar Todo o nosso recheio aqui dentro, tá? É muito simples para fazer pessoal E fica sensacional mesmo Vamos colocar todinho o nosso recheio aqui dentro E agora Vamos ajeitar bem e colocar uma caixinha De creme de leite, tá? 200 gramas Você pode colocar requeijão se você preferir também Que dá super certo Vamos esparramar bem deste jeito assim ó E para valorizar mais ainda a nossa torta Vamos colocar queijo mussarela picada Olha só Como é simples para fazer Da forma como estamos fazendo, ok? E olha só Agora vamos pegar com o restante da nossa massa E vamos colocar por cima assim Fechando então As beiradas Enrolando dessa forma assim ó Até Tampar tudinho aqui a nossa torta Estamos decorando com fitinhas de massa Aqui você fica a seu gosto Você decora da forma que você preferir E vamos pincelar aqui uma gema de ovo Por cima da nossa torta Para ela ficar amarelinha Quando ela assar então E feito isso Nós vamos levar no forno A 180 graus De 35 a 40 minutos Ok pessoal? E aqui está Prontinho para ser degustado É inacreditável o sabor E sensacional mesmo Pessoal É de tirar o fôlego Viu? E nós gastamos apenas um rolo de massa Tornando assim a nossa torta Muito econômica E com ingredientes simples Muito simples E fica sensacional Para aquele lanche com as crianças Num dia comum Ou num dia especial Com a família Com os amigos Chegou aquela visita inesperada Na sua casa No final de semana Você pode servir aí ó Eu tenho certeza Que vai ser o maior sucesso E quem provar Vão ficar de queixo caído Tenho certeza Que vão pedir para você A receita Porque fica sensacional mesmo Com aquele suquinho Com refri É tudo de bom Eu vou ficar por aqui Espero que tenha gostado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau